Oi pessoal, nos próximos dias o R Mais é comigo e eu começo falando que no norte de Minas a situação em alguns hospitais é dramática. Em Montes Claros, o Hospital Universitário Clemente de Faria, que é uma das referências em tratamento da Covid-19, atingiu a capacidade máxima para atendimento. Leitos da maternidade que também está lotada tiveram que ser remanejados para pacientes infectados pelo coronavírus. O hospital não descarta o colapso. Situação parecida enfrenta o Hospital Haroldo Tourinho, que anunciou ontem que está com 100% dos leitos de Covid ocupados. E de acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, dois outros hospitais também atingiram ontem a ocupação de 100% dos leitos clínicos. São eles, o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro e o Dilson Godinho. E isso fez com que o prefeito Humberto Souto alterasse a data de retorno das aulas e das demais atividades de ensino presencial em Montes Claros. Até a última atualização da Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos clínicos e de terapia intensiva estava em 88%, índice acima do limite de segurança, segundo parâmetros da Secretaria de Estado de Saúde. Outro critério que foi analisado para a mudança da data é a capacidade assistencial do município, que é a referência para toda a região. Em fevereiro, o município havia permitido o retorno das aulas e atividades presenciais da rede particular e pública para o dia 4 de março, ou seja, na próxima quinta-feira. Ainda segundo o decreto que autorizava a volta no dia 4, as instituições de ensino deveriam assinar um termo de adesão e seguir várias medidas de prevenção à Covid-19. O documento deixava claro ainda que as aulas não poderiam retornar se os leitos clínicos para a Covid-19 estivessem no limite de ocupação entre 85% e 90% nas unidades de tratamento intensivo de Montes Claros. A determinação vale também para a rede privada, federal e estadual. As aulas devem ser retomadas no dia 22 de março e a gente fica na torcida para que o sistema de saúde se recupere até lá. Daqui a pouco eu volto. Até já!